Olá pessoal, eu sou o Rafael do canal Um Caminhão de Roteiros. Eu sou a Evelyn, eu sou a Jaqueline e eu sou o Railan. Esse é o Railan, gente, pra quem não conhece, ele é o meu filho. Ele mora aqui na cidade de Clevelândia, no Paraná, onde a gente vai fazer essa filmagem, essa gravação pra vocês, né? E a cidade onde me acolheu, eu nasci em Curitiba, onde a gente vai fazer uma gravação também daqui uns dias. Mas hoje nós estamos em Clevelândia, onde me acolheu, que eu vim com nove meses de idade, né, gente? E fiquei até meus 22 anos, né? Então o Railan mora aqui, fruto do relacionamento que eu tive aqui no passado. Então ele já vai fazer 17 anos agora em maio. Então talvez as gravações estejam pra frente. Então vamos comemorar antes aqui o aniversário dele passando aqui, né, gente? E vou mostrar mais algumas coisas que tem aqui na cidade pra vocês. Uma igreja que a gente tá filmando aqui de pedra, olha. É um ponto turístico, que é a catedral de pedra. Então a gente vai mostrar pra vocês, beleza, gente? Então vem com a gente aí, se inscreva no canal se você não é isso aí. Chega junto nessa vibe nossa aqui do momento na cidade de Clevelândia, no Paraná. Então aqui a matriz é muito visitada na cidade aqui porque ela é uma construção antiga já, né? Tem na década de 70, de 60, ou antes ainda. E ela é toda de pedra, né, gente? Então hoje tá fechada pra gente entrar, filmar dentro da igreja e tal. Porque ela permanece fechada durante a semana e é aberta aos finais de semana, né? Mas muito bacana, assim, a arquitetura. Foi feita pedra, a pedra muito bem feita, né, gente? Então é assim, é um marco no centro da cidade, aonde os religiosos vêm, né? E muitas pessoas também tiram fotos e tal porque ficou uma arquitetura bonita. Um trabalho bem feito de pedras. E também encanta o centro da cidade, né, gente? Na Praça Central, em Clevelândia. Então, gente, mais um dia aqui. Outro ficou tarde, a gente acabou indo embora. Hoje a gente veio ao próximo reservatório de água da cidade, que é onde é o rio Brinco. Vamos mostrar pra vocês aqui que a gente tá catando uns pinhão. Tem muito pinhão pra cá, então a gente tá catando aqui, ó. Já deu uma bolsada de pinhão, gente. Vai pôr no bolso, olha. E tamo catando aqui com o Jailã. Já já que a Evelyn tão pra lá já levando umas grimpas, né, que é isso aqui, ó. Que vem a ser as folhas do pinheiro, só que é espinhosa, né, espinhenta, ó. Então a gente vai colocar umas grimpas ali e vamos fazer um sapecado de pinhão. Porque não é todo lugar que se consegue pinhão e também fazer uma atividade dessa, né, gente. Então é... Olha só que maravilha. A gente vai catando uns pinhãozinhos aqui. Só catado já vai dar pra nós fazer uma sapecada. Que é aqui, pra esses lados, no Paraná e às vezes também a cultura gaúcha no Rio Grande. Isso era muito comum antigamente, né. Você catava, ó, os pinheiros, ó. Bem alto. Então às vezes eles não conseguiam subir nas árvores, nos pinheiros. Então eles esperavam o tempo certo de ficar maduros os pinhão. Que daí eles caem lá de cima com o vento, né. E até mesmo as graias, né, os pássaros, eles... Eles batem lá nas pinhas pra comerem. E acabam aqui derrubando bastante. Então a gente tá fazendo uma catada de pinhão. Pra nós fazer a tradicional sapecada de pinhão aqui. Em Clevelândia. No Paraná. Beleza, gente? O Raylan se sumiu, tá ali pra frente. Lá ele lá no meio do mato. Estamos catando aqui. Trazendo umas grimpas aqui, ó. Com a blusa cheia de pinhão, ó. Vamos largar aqui assim, ó. Olha os pinhão que ela catou. Vamos largar aqui, ó. As grimpas, gente. Pra nós botar os pinhão em cima. Esse aqui é o churrasco, né. Do Paranaense. É pinhão em cima da grimpas, ó. Vou mostrar pra vocês a tática depois. Bem certinho. O Raylan também foi pra lá catar umas grimpas. Depois que nós catamos aqui os pinhão. Ó, tá trazendo umas grimpas aqui pra nós. Achou lá, Raylan? Achou, né? Vamos fazer uma sapecada de pinhão aqui. Tradicional sapecada de pinhão. Olha aí, gente. Então tá aqui os pinhão. Esperar já que vim de lá com o avio pra gente acender ali. Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês. Aqui é o reservatório d'água, ó. Aqui em Clevelândia. Aqui abastece, vem do rio Brinco, ali de cima da Nascente. Um lugar muito lindo aqui, olha. Pra vocês terem uma ideia. Quanto lindo que é esse lugar, ó. Aqui é a represa. A represa que ela vai pra baixo ali. Depois a gente vai mostrar as cachoeiras que tem ali. O abastecimento de água da cidade aqui. Do rio Brinco. E é onde tem os pinheiros. Daí a gente vai fazer nesse cantinho aqui, que depois fica só o chão aqui, gente. Que é mais seco, não é molhado ali. Olha, é meio de manhã ainda. E daí fica úmido debaixo do mato. E também é perigoso incêndio, né. Então a gente vai cuidar bem aqui, ó. Bem, pessoal. Resolvimos fazer essa pecada de pinhão mais pra baixo aqui. Recolhemos os pinhões, né. E vamos descer mais ali embaixo, na cachoeira. Que é mais bonito ali. E daí ao mesmo tempo a gente já mostra aqui, ó. Onde que eu vinha quando eu era mais adolescente, né. Na juventude. Brincar aqui nessa piscina natural aqui. Da barragem, né. Ali em cima descia o reservatório de água que descia pra cá, ó. E formava essa piscininha aqui, ó. Muito bacana. Agora a gente tá trazendo a piazada aqui pra relembrar aí os os velhos tempos. E a Jaqueline, é claro, né, Jaqueline. Então, olha aí, gente. Ele passa por baixo do asfalto que vem lá de cima da represa, né. Ele passa lá geladinha a água já. Aqui é uma região bem fria. Ótimo. formando dois túneis, né. Um lado de lá e outro lado de cá, ó. Agora, gente, a gente tem que pisar meio que igual astronauta, ó. Senão se molha tudo porque vem a correnteza, mas é bem baixinho. Dá no pé, mais ou menos, ó. Tem que andar pisando em ovos aqui, literalmente. Mas muito legal aqui pra relembrar os velhos tempos. Com a piazada, né, gente. O Railan aqui que já mora na cidade e tal. Trouxe a Evelyn pra mostrar pra ela e tal aqui como é que era. Antigamente, nós corria, nós brincava de pega-pega. Aqui, um corria num túnel, outro corria no outro. E era uma maravilha, gente, ó. Muito bacana. Então, muito legal essa parte aqui de Clevelândia pra juventude, né, pra adolescentes, vindo. Hoje em dia tá mais menos povoado, o povo não veio muito. Mas ainda ainda continua a água forte, continua abastecendo toda a cidade, oito a nove mil habitantes. A represa tá forte ainda. bem arborizado lá pra cima, né. Com pinheiros e mata nativa. Então, preservou muito as nascentes. Ficou bem bacana. E lembrando, né, gente, sempre há uma lousa no fim do túnel. Não dá pra desistir, não dá pra abandonar, não. Sempre existe uma lousa no fim do túnel e essa lousa é maravilhosa, olha. E ali embaixo tem a cachoeira, gente. Vou tentar mostrar uma parte, e aí depois lá de baixo a gente mostra ela. Vou tentar passar aqui, que tá meio cheio, bem cheio, na verdade. Vou tentar passar por entre as pedras aqui e mostrar uma parte ali. e depois a gente vai dar a volta lá embaixo pra mostrar pra vocês. Olha que legal, gente. Olha, gente, que maravilha. Fazia muitos anos que eu não vinha aqui, né, no lugar específico, na cidade eu vinha, mas não vinha no Brinco, né, no Rio Brinco. Tem esse nome porque desde os tempos antigos a pesada vinha brincar, né, brincavam aqui, faziam brincadeiras, né, pega-pega ali nesse túnel e tal, ficou o Rio Brinco. Ah, vamos lá no Rio Brinco. Então é isso aí. Olha, gente, aqui tem umas corredeiras, até tá perigoso, não dá pra chegar muito perto da tachoeira. Vou tentar mostrar pra vocês aqui uma parte só. Tá liso, tem alguns limbros, né, alguns... Não é... Isso aqui é umas... uns mato liso dentro aqui, tipo umas algas, né, algumas algas verdes, ó, é liso. Então, sempre que fazer essas práticas de cachoeira e lugares assim não dá pra... pra facilitar de chegar muito perto, né, nas descidas. Tem que ir pro mato aqui, ó. E as pedras sempre são lisas, gente. Mas olha só que bacana. Vindo mais pro ladinho aqui, ó. Tem o mato, ó. Olha, gente. É a cachoeira do Rio Brinco. A Evelyn e a Jack foram por lá, já ficaram com medo de vir aqui perto. Aí depois a gente vai dar a volta lá, né, que elas estão. Pra ficar lá embaixo, pra mostrar lá de baixo. Aqui a gente pescava muito da jundiá, da lambaria aqui, gente, os peixes, né? Tem caranguejos aqui, né? Caranguejos da água doce, né? Aqueles escurinhos, né? Agora a gente vai dar a volta lá e filmar ela lá de baixo. Mas olha, gente, muito lindo esse lugar aqui. É um dos encantos que tem na cidade de Clevelândia, gente. Ó, a Jaqueline e a Eve já estão abrindo trilha aqui pra elas passarem, ó. Não quiseram ali molhar os pés que tá bem gelada a água. Clevelândia é próximo da cidade de Palmas que é muito frio. Então nessa época a água já é bem gelada. Elas não quiseram molhar os pezinhos, o tênis. Então, gente, agora estamos passando a cerca aqui. A gente descer no gramado aqui, ó. Nossa, antigamente a gente nadava ali embaixo, ó, que daí forma um açude também ali, ó. Olha, tô emocionado até pelo tempo que faz que eu não vim aqui mostrar tempo de infância, tempo de adolescência nesse lugar aqui. Muito bacana, gente. sempre foi assim, ó. Bastante gramado porque é uma região muito cheia de laje de pedra aqui, nesse canto aqui. E... Então, ela não cresce e mata o árvore, nada. Então, ele fica um gramadão, assim, bem bonito. Onde é soltado o gado, né? Olha, gente, que maravilha! Já tá vindo, ó. A neblininha da cachoeira já aqui de longe, ó. Dá pra se molhar daqui, já. Olha. E aí E aí Tá vindo? Que maravilha pessoal, olha só Que maravilha pessoal Que maravilha pessoal Que maravilha pessoal Uma maravilha da natureza gente De Clevelândia Tudo oeste do Paraná Olha gente, então aqui ó Ela continua O rio e vai até lá no banho Porque ele deságua no rio banho Que dá longe daqui Mais uns 10, 15 quilômetros E uma parte daqui vai pra subestação Pra abastecer a cidade então E aqui era onde a gente nadava gente Que formava uma parte maior na sanga Era gerada um açude grande E a gente nadava Ficava aqui no gramado e ia correndo E ia correndo e se jogava aqui nesse canto Pulava dessa árvore Ainda tem árvore aqui Ainda tem árvore aqui gente A gente represava lá Que ainda tá meio represadinho com as pedras Acho que o pessoal ainda vem aqui Acho que o pessoal ainda vem aqui E a gente nadava aqui ó Uma maravilha da natureza aqui Que a cidade era pequena E é pequena ainda né Mas que tem assim Uns lugares bem bacana Pra juventude Pra pessoal vir né Pro lazer Muito legal Pra pescar Dar uns peixinhos bacana aqui Então tudo é recordação né Bem gente Por motivo de segurança aqui E por ser mais perto da água Um lugar mais reservado né gente Achamos um canto aqui Muito bacana Olha Uma espécie de uma ilhazinha E vai ser aqui Que nós vamos fazer Na nossa sapecada de pinhão O Railão tá colocando ali Os pinhão Olha Bacana Pra quem não Nunca viu como é que funciona A gente vai mostrar pra vocês Uma sapecadinha de pinhão Um pinhão assado Era a entradinha do inverno né gente Entrada do inverno Um pinhãozinho Pra não perder aquela origem né Pra não perder aquele costume Antigo De comer uma sapecada de pinhão A única coisa A única coisa É que eu vou pegar Um minhãozinho olha gente e essa é a tradicional sapecada de pinhão depois que termina o fogo os pinhão estão assados o que está achando é dessa sapecada de pinhão? sim, diferente diferente? olha só gente, que bacana perto da água com segurança, sempre a gente cuidando para não ter mato seco ou alguma coisa que pegue fogo manter sempre a segurança para fazer essas práticas antigas passadas de geração em geração e que é muito bacana olha gente, já está saindo uns pinhão assados aqui já está saindo uns horários que está tirando do fogo olha que bacana já está saindo pinhão assadinho agora é só apagar as grimpas ali que vai ter os pinhãozinhos assadinhos olha gente daí você com os ramos verdes você abafa o fogo você controla a situação isso serve para incêndios grandes e florestas também controla a situação e controla o churrasco de pinhão já tem pinhãozinho na casca aqui é saindo aqui fica tudo certo depois apaga bem para não se espalhar chamas para lugar nenhum certifica que está bem sequinho o lugar joga uma água em cima e não causa incêndios na natureza e come um jurasquinho de pinhão pinhãozinho assado no estilo gaúcho acredito que veio das práticas indígenas isso e foi passado para bastantes lugares do Rio Grande e outras regiões próximas ó gente se aperta na casca já sai sai o pinhãozinho assadinho prontinho para comer isso é uma prática passada para as crianças para os adolescentes aqui para eles passarem para os filhos deles como é que é feito uma sapecada de pinhão que cachoevele bom ou pinhão? bom mais marcante mais marcante eu gosto e a Jaqueline nem a Jaqueline sabia dessa prática? não nem a Jaqueline não comendo assim olha gente e o Railão o Railão já tinha comido algumas vezes então gente é muito bacana o pinhãozinho ele fica fica meio que queimado a casca né gente mas é só por fora aí você espreme ele ele vai ele dá um gosto marcante por causa que é do próprio pinheiro esse que está difícil de tirar ele sai assadinho fica meio encarvoado a mão né gente mas o importante é o gosto do pinhão que é uma maravilha muito bom ó gente depois de feito assado a gente pega água do rio com vidro e não deixa nenhum foco de incêndio nada por isso que é bom mais perto do rio possível em lugar com menos vento que aí fica tranquilo não agride a natureza não incende outros galhos secos em volta isso é passado de geração em geração que come a sua safra de pinhão aí cole pinhão e mantém aqui tranquilo o solo ó sem nenhum foco de incêndio isso é muito importante passar também né gente muitas pessoas às vezes deixam fogueiras em acampamentos em campos né deixam acesas e saem não o negócio é fazer certinho a coisa passar pra piazada aí pra nova geração que a natureza é muito importante olha que lindo a gente comeu um pinhãozinho em volta de um rio desse olha não tem preço gente isso é o que a gente aproveita da vida não tem preço isso então sem agredir a natureza a natureza agradece nos dá o pinhão e ainda a gente aproveita numa sombra num lugar tranquilo né gente e então gente é nesse lugar mesmo que a gente se despede desse vídeo aqui agradecendo a vocês por todos os views por estar com nós aqui eu apresentando o railan pra vocês né o meu filho conseguimos fazer um dia dois bons aqui né andando por as matas filmando e estando juntos sempre então gente só agradecemos aí a família é um caminhão de roteiros cada vez mais crescendo né agradecemos aí a paciência a audiência de vocês e até o próximo vídeo valeu galera tchau tchau